Veja a combinação amorosa de Libra com os 12 signos. Libra é o sétimo signo do Zodíaco. Regido por Vênus, o elemento dos Librianos é o ar e as pedras são safira e opala. Os aromas são baunilha, rosas vermelhas e morango. A cor é rosa e o número da sorte é seis e todos os seus múltiplos. Libra consegue se relacionar bem com todos os signos, apesar de algumas divergências. Porém, as melhores companhias para esse nativo são outros signos de ar, como gêmeos e aquário. Eles conseguem se entender e possuem uma energia muito parecida. Charmosa, elegante e cheia de estilo, você busca harmonia e equilíbrio em tudo o que faz. Simpática e preocupada com as pessoas, não suporta a ideia de ser injusta ou de magoar alguém. Por isso leva a fama de indecisa, já que pensa muito antes de tomar uma decisão. Prefere analisar cuidadosamente todos os lados da questão e não correr o risco de cometer uma injustiça. Você faz de tudo para agradar, mas também gosta de receber um elogio ou ser reconhecida de vez em quando. Dona de um impecável bom gosto, está sempre bem vestida. Detesta ficar sozinha e adora festas e eventos. Também curte fazer compras, bater papo e fofocar com as amigas. Deve tomar cuidado para não se preocupar demais com a opinião dos outros. Libra no amor. Você sonha em encontrar um grande amor e quando se apaixona, dedica-se para valer. Sensível e compreensiva faz de tudo para não brigar e manter a harmonia da relação. Não é de demonstrar ciúmes, mas deseja ser amada e admirada. Às vezes se decepciona, pois idealiza demais os garotos. Para se relacionar com você, a pessoa tem que ser educada, inteligente e gostar de festas e eventos. A seguir, confira como é a relação com o seu signo. Libra e Ares. Ares é o oposto complementar de Libra e por isso, traz tudo o que falta no Libriano. Atitude e vigor, disposição para brigar pelo que é necessário, garra e dinamismo. Essa relação vai pegar fogo e trazer movimento para a vida sempre suave do nativo de Libra. No entanto, as atitudes impulsivas de Ares podem desequilibrar a pessoa de Libra, que precisará exercitar a paciência. Se conseguirem superar essas dificuldades, poderão viver uma boa relação. Libra e Touro. Touro também é regido por Vênus, o que trará momentos quentes para a vida a dois, mas também muito amor e compreensão. Juntos, esses nativos tendem a prosperar financeiramente. A pessoa de Libra é visionária, enquanto a de Touro presa pela estabilidade, o que gera um bom equilíbrio. No entanto, os dois têm interesses diferentes na vida, e isso pode causar conflitos na relação. A empatia será fundamental para o sucesso no amor. Libra e Gêmeos. Libra é o paraíso astral do nativo de Gêmeos, e a habilidade da pessoa de Gêmeos com as palavras vai encantar Libra. Os astros revelam um relacionamento duradouro e recheado de diálogo e amor, pois há um alto nível de compatibilidade entre esses nativos. Aproveitem esta grande paixão. O desafio aqui será aprender a lidar com a rapidez do pensamento e com as mudanças de sentimentos da pessoa de Gêmeos. Libra e Câncer. Tem tudo para ser um romance perfeito, com muito carinho, dedicação e atenção dos dois lados. A tranquilidade irá imperar, pois os dois signos presam pela estabilidade e o respeito. Porém, a pessoa de Câncer pode ser muito ciumenta e possessiva, e isso pode sufocar quem é de Libra. O principal desafio será encontrar o equilíbrio. Se ambos exercitarem a compreensão, terão um lindo relacionamento. Libra e Leão. Esse casal gosta de viver intensamente luxos e prazeres. O leonino busca estar sempre em evidência e se apaixona pelo jeito requintado, meigo e amoroso de Libra. Essas qualidades vão encantar o nativo de Leão. O romance tem tudo para virar uma longa e bem-sucedida relação. Aproveitem para construir uma linda história de amor. O desafio será Leão entender a individualidade de Libra, Libra e Virgem. Essa dupla até pode se entender bem, já que ambos têm apreço pelos estudos, intelecto e desafios mentais. O problema é que o Libriano gosta de socializar, e o Virginiano é fechado e gosta de ficar sozinho com seus filmes e livros. Além disso, Virgem representa o inferno astral de Libra. Para que o romance aconteça precisarão ter muita paciência. Poderá ser uma montanha russa de sentimentos. Libra e Libra. Quando um casal é do mesmo signo, as coisas podem funcionar muito bem. São bons parceiros e estão sempre felizes, já que estão sempre preocupados em suprir as necessidades do parceiro. Porém, será preciso trabalhar o movimento e a firmeza nas decisões, ou haverá aquela situação chata, em que a responsabilidade fica sendo jogada de um lado para o outro. Se equilibrarem isso, as brigas serão raras e a sintonia na cama será a única. Libra e Escorpião. Apesar da sensualidade marcante desse casal, o ciúme e a possessividade da pessoa de Escorpião poderá afetar a relação, já que Libra gosta de liberdade. Enquanto um vai se sentir inseguro, o outro irá se sentir preso. Para esse relacionamento ganhar força, vocês vão precisar conversar e dosar as expectativas. Além disso, será preciso esforço para encontrarem um ponto de equilíbrio. Ajustando esses pontos, serão muito felizes. Libra e Sagitário. Essa é uma relação que promete fortes emoções. Uma combinação cheia de tolerância, cumplicidade e sensualidade. O nativo de Sagitário vai se apaixonar pelo encanto de Libra, e o nativo de Libra encontrará liberdade e amor intenso. Tudo isso regado com uma bela dose de bom humor, inteligência e sabedoria. Juntos farão viagens incríveis. O único de sabor será o fato de que Sagitarianos não têm papas na língua e não se importam com o que falam. Libra e Capricórnio. Casal refinado e comedido, mas com poucos interesses em comum, podem se tornar fechados no requintado círculo social. O jeito tímido e reservado da pessoa de Capricórnio deixará o nativo de Libra encantado, enquanto a graça e o bom gosto de Libra farão o capricorniano entregar o coração. Nesse caso, há grandes chances dos opostos se atraírem. Ambos amam a transparência e odeiam brigas desnecessárias. Isso evitará muitos conflitos. Será uma relação bem prática. Libra e Aquário. Aquário é o paraíso astral de Libra, ou seja, o seu par ideal. Os dois têm gostos bem parecidos, são simpáticos e desejam aproveitar a vida. Formam um casal muito sociável. Esse relacionamento será marcado pela harmonia na comunicação e pelos interesses em comum. O modo tradicional do nativo de Libra se adequa a toda inovação de Aquário, gerando um amor equilibrado e pautado em respeito e liberdade. O romance vai virar algo sério rapidinho. Libra e Peixes. A relação entre esses dois será repleta de amor, harmonia e delicadeza. No entanto, também será recheada de indecisão, insegurança e diferenças emocionais. O nativo de Peixes tem um jeito romântico e sensível que atrai a pessoa de Libra, mas ao mesmo tempo, costuma agir de forma dramática. Esse comportamento pode desagradar o Libriano e gerar brigas. O diálogo será o melhor caminho.